Oiê! Sejam bem-vindos à Cozinha Saudável da Glow. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma crepioca de… É do quê? Chocolate com prestígio! Um beijo! O recheio já está pronto lá, que vai estar no outro vídeo. Que vocês vão lá e assistem, que vai ser um vídeo à parte. O TikTok tá apagando, gente. Nós vamos fazer a missuninha aqui nesse tapazinho, que eu não quero fazer muito. Tapioca. Nossa, gritando. Vou colocar um pouquinho. Assim, ó. Aí, ó. Ah, é no olho mesmo, viu? Vou colocar um pouquinho de adoçante, espirrada, né? Um ovo. E aí, nós vamos colocar duas colheres de… Eu vou tampar assim. Cacau em pó. Não tô ganhando nada, eu vou tampar a marca. Aparecer de graça no vídeo dos outros é fácil. Difícil, ó, pagar pra gente. Mandar cacau, ninguém manda. Mas bobagem, duas colheres. Ó, ó. Essa é mistura, nega. Ó. Meu Deus, tá ganhando tudo. Chefe de cozinha também temos. Massa top de linha, hein? E bate, e bate! Lá vem o chocolate! E agora, nós vamos mandar para a frigideira. E tá como se fosse uma panqueca de frigideira, sabe? Tapioca. Eu vim com ela pronta. Tá caindo, vocês… O vídeo não fica longo também. Vocês não ficam cansativos, é, né? Vamos montar a sobremesa agora. Nós vamos colocar a crepioquinha aqui já pronta. Essa outra que eu vou deixar pra mais tarde, tá? Eu vim com o leite condensado caseiro, que é aquele que eu fiz lá no outro vídeo, que provavelmente eu vou postar primeiro, que esse não sei ainda. Vai depender do meu humor. Aí eu venho… Como é fit, eu como sem remorso, então, meu… Tipo assim… Você vai, não sei, cara. Passa bastante. Como tá quente, se prepara pra desenterir a saca. Logo em seguida, você vai vir com um pouquinho de coco. Ai, mas quanto que é a quantia de leite condensado e a quantia de coco? A quantia… Sua lombriga estiver necessitada. Porque como faz tempo que eu não como um doce, então a minha lombriga está de bilhões. A crepioca de chocolate com… Prestígio. Um momento. Um momento. Quase soar. Eu arraso na cozinha mesmo. Delícia. Hum… Levinho. Fazia tempo que eu não comia um doce. Quando me dava vontade de comer doce, eu pingava três gotinhos de doce. Na boca estava tudo certo. Prova e depois você me fala. Um beijo. Até nosso próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.